Os projetos do Sonar contém muito mais informação do que notas MIDI e clipes de áudio digital. Os eventos de controle, RPNs e NRPNs, são eventos especiais que são utilizados pelos equipamentos e programas MIDI para controlar com mais precisão como a música em formato MIDI será reproduzida. Como o resultado da aplicação destes controles RPNs e NRPNs depende do equipamento MIDI externo que você está usando, não adianta eu apresentar exemplos de utilização deles aqui. Você encontra uma descrição bastante detalhada, inclusive com exemplos práticos de aplicação destes comandos, no guia completo musical de para o Sonar 6, que acompanha estas aulas. Mas existem os controles comuns a todo e qualquer equipamento MIDI. Os controles de volume, pedal sustain, pan, troca de timbs e outros mais. Podemos adicionar estes controles manualmente ou gravá-los a partir de um teclado ou outro instrumento MIDI externo qualquer que esteja conectado ao computador. Vamos ver alguns, os mais usados. Por exemplo, o controller 7, que é utilizado como evento de volume. Com ele, ajustamos o volume de determinado instrumento, programando dinâmicas como crescentos e diminuendos. O controle 10, que é o pan. Com ele, ajustamos o posicionamento do instrumento no campo estéreo. Todos estes controles atuam em uma faixa que vai de 0 a 127. O segredo de uma boa sequência é justamente o emprego correto destes eventos de controle. Vamos abrir a Piano Roll com esta trilha de piano aqui. Clicamos dobro nela. A Piano Roll possui vários menus que nos permitem selecionar o controller a ser visto e editado. O conteúdo destes menus dependerá das configurações de output e canais, e também do timbre que está sendo utilizado. Vamos salvar esta trilha clicando no botão S que está aqui na seção de trilhas da Piano Roll. Dessa forma, poderemos ouvir com claridade os efeitos que iremos produzir. Vamos posicionar o Maltime aqui no início do compasso 29. Vamos dar um play. Este piano está com o volume configurado em 100. Somente a título de exemplo, vamos colocar o velocity das notas do compasso 29 em diante no máximo. Veja aqui. Notes Velocity. Isto nos informa que na seção de controles estão sendo mostrados os eventos de velocity. Vamos então com a ferramenta Brawl colocá-los todos no máximo. Agora vamos simular um fade out aqui, já que é o final da música. Clicamos na seta que está à direita neste botão e escolhemos New Value Type. Neste pequeno diálogo que é aberto, em Type vamos colocar Ctrl. Em Value vamos selecionar Set Volume Parte 01. Vamos deixar o canal 1 mesmo. Ok. Veja. Agora aqui aparece CC7. Ou seja, Ctrl Change 7, que é o volume. Quando clicamos e arrastamos a ferramenta Draw, na seção de controle, de forma a criar uma curva de fade out, ao lado do ponteiro do mouse é mostrado o controle que estamos inserindo, o canal, o valor e a posição. Vamos arrastando aqui para criar uma curva de volume. Pronto. Vamos ouvir. O fade out foi aplicado no piano.